Salve time, tranquilo? Marco Max na área, seja muito bem-vindo ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui em carreira solo pra comentar com vocês a atualização do dia 15 do 9 de Cavaleiro do Zodíaco o vídeo não tá aqui hoje, mas se ele tiver, esse guia palco é você se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente, acompanha a gente nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram sigam nossas lives lá no Roxinho e é isso daí, produção, solta a vinheta é isso daí time, o salve de hoje vai pro Bruno lá do grupo do WhatsApp por Atena parceiro, muito obrigado aí pela força que você tá dando pra gente muito obrigado aí pela parceria, um dia eu quero conseguir vender suas artes aqui no canal, brother e agora sem mais delongas, vamos falar da atualização aí do dia 15 do 9 galera, o banner da exclamação de Atena continua, ele vai aí seguir por mais uma semana até o dia 22 do 9 eu já consegui pegar o personagem, eu peguei não só uma, eu peguei duas cópias por invocação e uma por fragmento, ou seja, eu vou acabar upando aí na exclamação de Atena e eu tenho rodado com ele aí na minha comp com a One e tenho rodado bem legal apesar do meu exclamação não tá bem evoluído galera, a gente vai deixar uns links aqui de alguns vídeos que a gente já fez sobre o personagem um explicando as mecânicas, outro explicando como você vai buildar os cosmos dele e outro explicando a quantidade de livros azuis que você vai gastar no personagem então qualquer coisa, só clicar aqui no link na descrição agora vamos ver o que mais chegou aí de aniversário a gente vai ter aqui uma máquina do Gatch aqui de aniversário vamos ver quais são as premiações aqui no mercado fofado ali da Pandora que não importa o seu desconto, não faz diferença pra gente e aqui 1 milhão de diamantes, eu acredito que aqui no evento ali caixado, todo mundo corre um pouquinho de dinheiro na hora que conseguir uma quantidade ali de compras você ganha uma premiação maior galera, a luz aqui em casa tá acabando direto então talvez o vídeo fique um pouquinho estranho é a quarta vez que eu tô tentando gravar hoje mas acho que agora sai a gente tem um evento aqui chamado Assembleia da Exclamação não tenho a menor ideia do que que é um novo visual aqui do SEI, a armadura original essa armadura aqui é a original do mangá bem legal, tá aí uma armadura que eu gostaria e a gente tem aqui o baú caindo do céu no dia 18 do 9 mais um daqueles eventos da minha ir na cidade e uma novidade muito boa é que esse uniforme aqui eu acho que a gente vai conseguir pegar sendo free to play no login de 7 dias vamos conferir isso daí a gente vai ter a reconstrução mundial, aquela parte que tava bloqueada do evento de aniversário a gente vai ter um combate 1x1 aqui contra a PvE ou seja, um bom jeito aí de você conseguir gastar os seus cupons e pegar muito livre diamante e uma batalha de aniversário fora isso a gente tem uma enquete, vamos conferir é isso daí, time, essa enquete aqui foi de tradução automática então nada que vale a pena a gente perder tempo aqui no vídeo e agora, vamos dar uma olhadinha o que chegou pra gente no correio aqui a gente recebeu os nossos 200 diamantes de manutenção e o principal aqui, nossa esmeralda finalmente galera, vou completar o códice desse jogo finalmente rei dos cavaleiros junte o códice de cavaleiros completo é isso daí, finalmente eu consegui pegar esta conquista galera demorou só 2 anos e agora, antes de mais nada vamos conferir aqui a nossa loja popada da Pandora abrir aqui a nossa caixinha mágica ganhar e olha só 70% de desconto em nada muito bom e agora, como sempre, vamos conferir aqui a festa do castelo que chegou de novidade aqui nada mudou batalha do aniversário conclua a reconstrução mundial isso aqui já foi liberado pra gente promessas do Vagalume vamos resgatar aqui o nosso primeiro login depois de 7 dias a gente resgata aqui o nosso último login com a nossa querida armadura aqui do Pegasus original bacana, bem legal legal, amizade isso aqui free to play fico contente que é aquele evento caixado lá que eu falei você consegue comprar e a partir do momento que você for obtendo aqui as pontuações a galera for comprando também vai liberando uma premiação maior assembleia da exclamação de Atena vamos rodar a minha aqui 3 vezes por dia, será? ó, sim, seria bom aí uma ups kill aí da exclamação olha só, bronze boys bronze boys de novo e agora, diferente nada a ver aí vou pegar aqui o meu fragmentinho de amizade e o que eu quero é este daqui bacana aqui a máquina de gata de aniversário premiação de cosmos isso aí galera então, só cumprir aqui comprar vigor 3 vezes por dia consumir aqui 100 pontos de vigor e você ganha duas pedrinhas deve ter uma terceira espalhada aqui em algum outro lugar a gente tem um evento aqui de recrutando camaradas eu já vou copiar aqui e colocar o meu link na descrição então, podem colocar o de vocês aqui galera treinamento especial da exclamação de Atena continua eu já estou aqui no meu mas está faltando um livro vai continuar faltando um livro empore da gema astral aqui a gente consegue fazer algumas trocas bem legais gemas de invocação caso você vai invocar aqui é cosmo para mim não compensa pedra de reversão só caso você tenha feito algum up skill errado antes do repel de amadura que depois do repel de amadura você ganha 3 gemas de invocação por obcálculo divino para mim essa conta fecha se você tiver muito recurso assim como 40 gemas de invocação por um livrinho azul se tiver muito recurso também fecha essa aqui inclusive eu vou comprar não estou com tanto recurso mas como eu estou upando o personagem vale a pena 25 gemas de invocação por up skill de habilidade de alguns personagens foca aqui no saga maligno e no chaka de areia chique são dois personagens que com reparo estão incríveis uma gema de invocação por jade estelar não compensa uma gema de invocação por vontade estelar aqui também não compensa três gemas de invocação por essa insígnia também não compensa a mesma coisa aqui por materialzinho de oricalco não compensa para mim nem a benção aqui compensa a gente tem aqui aquelas 3 mil por uma peça selecionável isso daqui vale a pena porque você consegue escolher a sua peça você já vai juntar minhas 3 mil aqui para pegar mais uma pecinha do yoga e você também consegue comprar aqui por 7 mil algum reparo de armadura de SS também selecionável ou seja vale a pena galera aqui a chegada da exclamação de Atena aconselho vocês aqui a focarem nos 40 chamados temáticos foi assim querendo ou não que eu consegui pegar 3 exclamação de Atena fazendo 40 por dia a gente tem aqui o total de gastos a gente não coloca cupom na conta então a gente fica aqui só na vontade a gente tem aqui ecos da ruim na época galerinha missão simples isso daqui é legal de fazer a restituição é baixa mas essa restituição baixa aqui que ajuda uma conta free to play resgate do bigodeário como eu já mencionei com vocês minha luz está acabando ou seja o vídeo está atrasado vou conseguir resgatar e aqui acessos mensais a gente está aqui no dia 15 e aqui time liberou a reconstrução mundial é isso daí coisa simples de completar uma batalha que você tem que matar alguns fantasminhas nada de outro mundo e agora esperar aqui para liberar o restante do evento e é isso daí time espero que vocês tenham gostado da nossa atualização do dia 15 e do 9 deixem aqui no comentário se vocês conseguiram pegar a exclamação de Atena ou se vocês estão hypados para o Libra Divino que também já está chegando na área e aquele recadinho padrão galera não se esquece de se inscrever aqui no canal dá um like para a gente no vídeo seguir lá no Facebook no Instagram acompanha nossas lives no rostinho e é isso aí valeu my man amém é isso aí e é isso aí